O último dia de disputa dos Jogos Abertos foi de aquecimento para as meninas da ginástica artística. A Tatiana é de São José dos Campos e pela terceira vez vai competir por Itajair Mijasque. Acho que a responsabilidade é um pouco maior, porque a gente está representando uma cidade e hoje ela é a cidade-sede. Então a gente tem um peso nas costas, mas a gente espera representar bem a cidade. Para a competição, Itajair vem com uma equipe de 12 ginastas e vai mesclar novos talentos com os mais experientes. Os seis atletas masculinos vão tentar conquistar o tetracampeonato consecutivo da modalidade nos Jogos Abertos. Nossa expectativa é bem positiva para esses Jogos Abertos. Temos dois meninos que estão subindo dos Joginhos, que vão competir, que são atletas nossos, da base aqui de Itajair, que é campeão e vice dos Joginhos Abertos no individual geral. Então vamos participar e fazer o melhor pelo nosso município. 12 modalidades foram disputadas no dia de hoje. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, a equipe de vôlei feminina de Itajair entra em quadra para disputar a semifinal com o Rio do Sul. 107 pontos separam Itajair da segunda colocada, Florianópolis. Ontem, a cidade-sede chegou a marca de 13 troféus. O quadro de medalhas está assim. Itajair na liderança com 197 pontos, seguida de Florianópolis com 90, logo atrás, Blumenau com 84 e Joinville com 66 pontos.